Após períodos de tempo bastante seco no interior nordestino, as condições já começam a melhorar para as áreas de pastagens a partir das próximas semanas, porque as áreas de instabilidade agora vão começar a avançar e voltam a provocar chuva no interior nordestino. Os últimos meses na região nordeste vem sendo de instabilidades muito escassas. Por conta disso, o acumulado de chuva no interior nordestino vem sendo bem abaixo da média ao longo dos últimos meses. Isso garante problemas de déficit hídrico nessas áreas em vermelho do mapa. Nos próximos cinco dias ainda vai ter previsão de tempo bastante seco e altas temperaturas na região nordeste. As pancadas ainda seguem isoladas nas áreas mais a oeste do Maranhão, leste da região nordeste e extremo sul da Bahia. Mas isso não vai durar muito, porque a partir da próxima semana, tendência de instabilidades retornando para a região nordeste e de forma bastante abrangente e significativa. Os volumes dessa vez ficam maiores no oeste ao sul da Bahia e também sul do Maranhão e as áreas mais ao sul do Piauí. Os volumes de chuva tendem a ficar em torno de 30 milímetros nessas regiões em apenas cinco dias. Durante o terceiro período, pouca coisa vai mudar, porque essas instabilidades ainda vão seguir persistindo no interior nordestino. E os acumulados de chuva seguem elevados em torno de 30 milímetros do oeste ao sul da Bahia e ainda também algumas áreas do sul do Maranhão e Piauí. Em alguns pontos do interior da Bahia pode chover acumulados de até 50 milímetros. Então é um cenário bastante diferente do que o que vem ocorrendo no interior do nordeste ao longo das últimas semanas e também meses, em que o tempo mais seco vem predominando. No decorrer das próximas semanas, esse cenário bastante otimista de retorno das chuvas volta a trazer melhores condições para o crescimento das áreas de pastagens.